Música Exato, pro jogador mostrar o seu valor Aí vem o Tanabi, a jogada com o Vitor Zanardelli Na direita, o cruzamento, a bola pro meio, o toque Gol! Vinícius tenta passar, a marcação não consegue Recupera-se o Vitor, vem o Vitor Tem ela dominada, ainda é o Vitor Tenta passar pela marcação, consegue invadir a área Bola pra trás Detalhe, é a segunda por motivo de lesão Bem lembrado, olha a bola chegando, olha o gol do Tanabi! Música 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 Música